Oi, oi, oi gente linda! Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Elayne Santos e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um brigadeiro de chocolate branco para você rechear bolo no pote, copo da felicidade. Então fique ligadinho até o fim do vídeo para não perder nenhum passo a passo. Bora para a receita! Gente, eu inicio essa receita colocando na minha panela uma caixinha de leite condensado, tá? Esses ingredientes estão todos na temperatura ambiente. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite, caixinha de 200 gramas e daí eu venho e coloco 200 gramas de chocolate branco picado e uma colher de sopa de manteiga. Eu estou usando chocolate nobre, tá ok? Esse é da Cical, mas você pode usar outra marca se você quiser, tudo bem? Mexo aqui tranquilamente, ligo o meu fogo depois que os meus ingredientes estão misturados, né? E sempre na temperatura baixa, o fogo tem que ficar sempre baixo, não adianta ter pressa não, hein? É fogo baixo para brigadeiro. Se você quiser ter um resultado aí de um brigadeiro bonito, delicioso, top das galáxias, fogo baixo nele, gente! Bom, eu quero aproveitar e falar que se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele joinha top! Bora ajudar o canal a crescer, gente! Compartilha aí o vídeo, vamos bater os 8 mil inscritos! Bora lá fazer esse canal crescer, movimentar aqui o canal, ajuda a Helena aí, gente! É isso aí, voltando aqui para a nossa receitinha, mexendo, feliz da vida! Olha como que ele já está! Todos vocês sabem que a gente acaba acelerando sempre o vídeo para ele não ficar tão longo, né? E vocês assistirem ele até o fim, porque quando vocês assistem o vídeo até o fim, ajuda muito a Helena a crescer. E o YouTube passa a divulgar muito mais os nossos vídeos, então assiste até o fim! Olha só, eu vou mostrar para vocês, aqui ele já está no ponto correto para desligar. Eu vou pegar um pouquinho do brigadeiro com a própria colher e viro ele, ó! Reparem que ele demora para afundar, está no ponto certinho, é hora de desligar o fogo, tá? Eu vou desligar e vou levar ele para esfriar. Vou colocar numa vasilha, cobrir com plástico filme, e quando ele estiver bem frio, eu volto aí para mostrar para vocês, tá bom? Então é isso, espera só um pouquinho que eu já estou voltando, gente! Repara nisso aqui, gente! Vou levar ele na vasilha, como eu falei, para ele esfriar, ele vai ficar coberto com plástico filme, mas deem uma babadinha, porque eu estou babando por aqui. Vou voltar com ele frio e mostrar para vocês. Olha aqui o brigadeiro, já está frio, na verdade ele está geladinho, e olha isso, gente! É muita tentação, me fala se é ou não é. Perfeito! Ele ficou oito horas, e é esse ponto para você rechear o copo da felicidade e o bolo no pote. Olha só que delícia! Espero que vocês tenham sucesso na venda de vocês. Então é isso! Se gostaram, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele joinha top. Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.